Então, ó, Luiz Diverso está fora da Twitch e eu também já assisti aqui o vídeo dele, mas hoje eu resolvi trazer essa análise para eu também complementar com alguns pontos que eu acho interessantes. Então vamos lá. E no direto assunto, essa é a minha última live na Twitch. A partir de hoje, 16 de fevereiro de 2024, eu encerro a minha caminhada aqui na Twitch. Estou abandonando a plataforma. Os motivos que me levaram a tomar essa... O bom é que tem o chat dele de um lado, o meu chat do outro e todo mundo maluco, né? Decisão? Eu poderia dizer que são vários, mas não são, tá? Aqui na Twitch eu tenho uma comunidade muito engajada. É uma comunidade que mudou a minha vida. Existia um Luiz, existia antes da Twitch, existe um Luiz depois. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e essa plataforma, não, essa comunidade proporcionou uma mudança de vida para mim. E por que eu não estou dizendo essa plataforma? Porque a Twitch, desde o primeiro dia, ela fez questão que eu não estivesse aqui e assim como ela faz questão que você, streamer aí, não esteja na Twitch. A Twitch é uma plataforma que não valoriza o seu criador de conteúdo, tá? Eu tenho 17 anos de criação de conteúdo, já fiz podcast, já fiz Spotify, já fiz YouTube, já fiz Twitter, já fiz Facebook, já fiz blog, já fiz Tumblr, já fiz Instagram, já fiz Hotmart, já fiz TikTok e fiz Twitch. Nenhuma plataforma é tão omissa e desrespeitosa com o seu criador de conteúdo quanto a Twitch. Eu nem acho que ela é omissa, né? Eu acho que ela é só filha da puta. Não tem transparência nenhuma, não existe suporte, eles desprezam a comunidade brasileira, mas assim, eu vou falar com todas as vezes. A Twitch despreza, tem nojo de brasileiro, tá? Tem nojo de brasileiro. Eles não gostam do Brasil. E eles desprezam a nossa comunidade. Eles pagam mal, eles não dão suporte, eles banem, eles não cuidam de moderação, de determinado tipo de conteúdo que são, enfim, problemáticos. Aquela coisa, né? É o livre mercado da plataforma. É um lance que sempre aparece muito, que é sobre a evidente liberdade que essas plataformas muitas vezes vão construir, né? E eu acho que é sempre importante a gente refletir que tanto a Twitch como outros lugares, né? Como outras empresas, assim, elas são big techs. É isso. Elas são big techs que estão interessadas em uma coisa. O lucro. O lucro. É isso. Desde que isso esteja fazendo sentido pra ela acumular mais capital, pra que ela possa vender publicidade, vender propaganda pra caralho, como é o caso da Twitch, vale tudo. E muitas vezes não existe qualquer tipo de respaldo pro usuário. Isso não é só na Twitch, não, né? Vide aí, por exemplo, a Meta, o Facebook, que derrubou minha página já faz aí quatro, cinco meses. Eu não corri muito atrás disso no começo, porque eu tava um pouco nervoso, tava um pouco ansioso, então resolvi deixar isso meio de lado. E aí, sem nenhuma explicação, sem nenhum critério, sem nada. Nada, assim, nada. Não teve nenhum motivo em que a Twitch virou e falou, a gente tá fechando... A Twitch não, o Instagram. Não, a gente tá fechando a sua página porque você violou tal, 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 tal coisa. Não. Só falou, ah, você violou aí, viu? Aí, o que que eu violei? Sei lá, pô. Postou um story feio de bom dia. A Twitch é uma bomba relógio. Ambulante. Eita. Gosta de se comportar como se fosse uma startupzinha. Tá começando agora, lá no Vale do Silício, tá? Não pode remunerar seus criadores de conteúdo. Pois bem, eu venho, desde 2021, alertando que a Twitch não pode ser o principal canal de trabalho dos criadores de conteúdo. Então, prestem bem atenção. Se você... Ao menos que você tenha um contrato fixo, e isso mostra pra vocês o silêncio dos grandes... Por que que o pessoal aí grande não fala mal da Twitch? É porque eles têm contrato. A Twitch paga pra eles por mês. Então, por isso tá tudo bem. Então, tanto faz se o sub é um 50, 10 real, ou uma coxinha. Os grandes estão de boa. Então, ao menos que você não tenha contrato com a Twitch, jamais seja streamer profissional. Ou apenas streamer. Melhor dizendo. Não seja apenas streamer. Por quê? Porque você não vai conseguir manter um conteúdo saudável. E o que eu digo? Um conteúdo saudável que te monetize. Então, assim... Pô, isso é muito importante, né? Acho que isso é muito importante. Porque mesmo na época que eu comecei a fazer live na Twitch, isso lá em 2021, por aí... Existia muito essa sinalização de ir pra Twitch, porque a Twitch era uma plataforma em que as lives aconteciam. Em que a galera tava ali presente e tal. E meio que foi isso, né? Meio que aproveitou esse momento, né? Aproveitou esse hype que existia e tal. E aí, de repente... Sei lá, né? Tipo, era uma parada que ao mesmo tempo, além da Twitch, também tinha a página do Instagram, né? Tinha um canal no YouTube. Tinha já o Spotify. Não tinham as aulas como elas são hoje, né? Mas já tinham os cursos, os grupos de leitura. Que hoje não existem mais, né? Por enquanto não existem mais. Mas já existia toda uma... Um ecossistema, né? Acho que um ecossistema, assim, né? De produção de conteúdo e tal. E que a Twitch acabou servindo como uma plataforma de divulgação. Tá ligado? Então a plataforma acabou servindo como uma plataforma de divulgação, né? Dos conteúdos, de, enfim... De mais pessoas entrarem em contato. De mais pessoas conhecerem, pá. E nunca remunerou de maneira, assim, caralho, né? De você olhar pra plataforma e falar... Caralho, vou viver só disso aqui. Eu acho que essa é uma outra parada, né? Um negócio que muita gente às vezes me perguntar... Eu tô com o sonho de criar conteúdo, né? Quero criar conteúdo sobre comunismo. Devo começar? Eu falo, ó, gente... É uma situação complicada. Porque não dá pra abrir a live ou abrir, né? Tentar criar uma comunidade a partir disso. Primeiro, achando que isso vai te salvar financeiramente. Não vai, pô. Não vai. Não vai. Não vai. E eu digo isso não no sentido de... Ah, desista dos seus sonhos. Olha pro seu sonho e dá tchau pra ele. Dá tchau, assim. Tchau, soy. Mas, pô, primeiro, né? Eu acho que a gente vive muito uma glamourização, né? Dessa profissão. Muito. Muito. Então, muita gente que acha que a virada financeira da vida vai vir se transformando em produtor de conteúdo. Em streamer. E não é, pô. E não é. Então, tipo... Não, exatamente. Mikael, que é um pano da comunidade, um dos editoros aqui do canal, falou... A Twitch tem a exata mesma energia e sonho na cabeça equivalente ao YouTube. Aquela energia da pessoa que começa a postar vídeo despretensiosamente até dar certo. Já a Twitch faz o mesmo, só que com ao vivo e desenvolvimento de comunidade. Acho que a grande vantagem da Twitch é essa, que foi o desenvolvimento da comunidade. A gente esquece que é um em um milhão que dá certo. Tem que ter estratégia e sorte. Mas não é isso. Tem estratégia e sorte e tem que trabalhar pra caralho, pô. É isso que eu falo pras pessoas. Eu falo, gente, ó... Produzir conteúdo não é você ligar a câmera e falar, ó... Vou falar aqui, vou soltar altas groselhas. Você até pode fazer isso. Você até pode fazer isso. Mas, na moral... Na moral, vai ser uma merda. Vai ficar uma merda. Vai ser uma merda. Porque, tipo... As pessoas não veem, muitas vezes, todo o trabalho que tem por trás dessa produção. Então, pra eu vir aqui e falar... Alguns conteúdos eu não preciso estudar, nem nada disso, né? Mas, tipo, foram anos de acúmulo. Foram centímetros de acúmulo de conhecimento. Foram 12 centímetros médios de acúmulo de conhecimento. Sabe? Então, não é ligar o bagulho. Tanto que é isso, né? Vocês podem até perceber que a dinâmica do conteúdo, da forma de apresentação, foi mudando ao longo do tempo. Porque é isso. Estratégia, sorte, avaliação de como é que se faz. Tá ligado? Então, é um negócio que eu falo, gente. É muito difícil ganhar dinheiro com isso. É muito difícil. E eu acho que a gente glamourizar tanto essa profissão, uma coisa que é justamente fruto de um processo também de precarização do trabalho, né? Da gente perceber que não dá mais pra gente só ter um emprego fixo. Só ter um trabalho CLT, ou só ter um trabalho mais ali de contrato. Não. Agora você precisa ser streamer. Sossega aí, Chad, por favor. Você precisa ser streamer. Você precisa produzir conteúdo sobre o que você faz. É uma dinâmica que tá diretamente associada ao processo de precarização do trabalho. Da queda do rendimento do salário mínimo, sabe? Da queda da qualidade de serviço, da qualidade de vida do trabalhador. Então, muita gente vai pra Twitch, vai pra área do conteúdo, pra rede social, pensando que produzir conteúdo é você ligar a câmera, falar as coisas e já era. Só que você tem o estudo por trás. Você tem a estratégia de como você vai fazer. E fora isso, né? Pô, vocês todos são testemunhas. Eu trabalhei enquanto professor durante dois anos, mais profissionalmente, né? Enquanto eu tava mais profissionalmente assim no canal. 2022, 2023. Praticamente todo, né? 2023. E era isso. Três empregos, pô. Porque estruturar a produção de conteúdo pra que ela pudesse ser financeiramente viável pra mim, demorou tudo isso. E só foi possível por causa de equipe. Só foi possível por causa da galera participando. E é isso. No meu caso, é exceção. No meu caso, é exceção. Então, ó. Sem ilusão. Sem ilusão. Não é cortar asas, não é falar... Ah, o seu... Não. Sem ilusão. Aquele dado que acho que o Luigi tem da Twitch, né? Que se você tem mais de 20 pessoas assistindo você ao vivo, você faz parte do topo 90% de streamers. Só que aí a diferença é que a plataforma, ela beneficia mais quem já é grande produtor do que quem tá começando. Então, quem tá começando a Twitch quer isso, né? Que você vai lá, faça lives despertenciosamente, achando que um dia você vai estourar, que você vai ser muito foda e não sei o quê, não sei o quê lá. Quando, na verdade, né? Muitas vezes você abre live na Twitch e não tem a criação de comunidade em outras instâncias, né? Pra outras pessoas que frequentam o YouTube, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o Spotify, ou o Twitter. Então, eu acho que é uma dimensão que opera em várias redes diferentes. E é muito de sentir isso. Como que a sua comunidade tá respondendo? Fora... É, não. Fora isso, né? Fora o apoio que você, hoje em dia, que a gente precisa ter, porque não tem condição de pagar o aluguel. É um negócio lamentável, assim. É lamentável. É lamentável. Não, ó. O Mikael tem razão. É mais um ponto, ó. São muitas coisas que vão ditar essa sorte de estourar um criador. Quem estourou com o React deve isso ao boom absurdo do Casemiro. Mas ficar só nessa, o amigo ia esquecer também. Pô, perfeito. O canal começou a aparecer como um boom a partir da divulgação dos reacts do Casemiro no final de 2021. E aí, essa modalidade de conteúdo estourou. E aí, se você não tem uma atualização desse modelo, a criação de uma comunidade, que possa até significar, por exemplo, uma parada do crescimento do produtor de conteúdo. Então, a rede parar de crescer, a página parar de crescer. E aí, você monta a sua comunidade a partir daquele número. Você monta a partir daquele número. Aí, beleza. Dá pra viver daquilo pra sempre. Dá pra viver daquele jeito suave. Se você construir a comunidade em volta, repensar o conteúdo, então é muito trabalho. É muito trabalho. E quando a Twitch coloca essas condições, né, só pra poder esclarecer, a Twitch vai pagar 60 centavos de sub pra cada criador de conteúdo do Brasil. 60 centavos de sub. E aí, pra você tirar uma grana, né, um salário mínimo, você vai precisar de 500 subs pra tirar 1.500 reais. 500 subs, velho. Não tem 500 pessoas na live. Tá ligado? E além disso, eles vão mudar a pausa do contrato white de quem recebe mais de 100 mil dólares pela Twitch. Vão repassar mais fatias desses 100 mil dólares. E aí, você faz isso, né? Você repassa pros grandes uma maior parte e você reduz o escopo de distribuição dos pequenos, né? Dos pequenos e médios. E aí, você vai criando, né, um clima concorrencial cada vez maior em que as pessoas vão se matar por quase nada de espaço. E aí, você tem uma exploração do trabalho pra caralho. E o Prime aumentou de preço. Tem essa. E o Prime aumentou de preço, né? Enfim, vou assistir aqui. O streamer, ele deve ser algo secundário. Então, eu, quando eu notei... Então, ó, pra você que quer criar conteúdo, pra você que quer, quer muito criar conteúdo, presta atenção, pô. Presta atenção. Porque criação de conteúdo significa um novo olhar sobre o conhecimento, sobre aquilo que você acumula e que você acha que pode, de alguma maneira, ser monetizável ou se transformar nessa construção de comunidade. Não é abrir a câmera e falar, ah, eu adoro comunismo, eu vou produzir conteúdo de comunismo. Ninguém sabe, pô. Ninguém sabe. E aí, aí, a chance de falar merda é alta. É alta. É alta, tá ligado? Então, ó, é isso. Baby steps. Baby steps. É isso. Lá em 2021, que eu estava no auge, eu vivia o auge, meu, financeiramente e de audiência na Twitch, eu percebi que não valia a pena ser streamer apenas. Foi quando eu me mexi pra criar o meu produto, que era o Formando Creators e também ir pro YouTube. O streamer, a stream, ela é um meio de funil. E eu acho que isso que falta pra maioria esmagadora dos streamers brasileiros. Eles não se enxergam como trabalhadores, eles não se enxergam como trabalho, mas mesmo que se enxerguem como trabalhadores e enxerguem o que eles fazem como trabalho, eles não pensam estrategicamente. E isso mostra o quanto criadores de conteúdo no Brasil vivem o que eu chamo de... infância da criação de conteúdo. É infantil, é amador, eles não pensam estrategicamente. Então, eles percebem que é uma plataforma que não tem como viralizar conteúdo, eles percebem que é uma plataforma que não tem como você crescer nativamente na plataforma. E é o mesmo, e ao mesmo tempo é uma plataforma que paga cada vez menos, desvaloriza cada vez mais, dificulta a experiência do usuário. então o usuário aqui na Twitch sem o sub, ele vive praticamente um inferno de publicidade. Então é péssima. E aí você vê, né, é uma situação que é ruim pra todo mundo, porque o usuário é entupido de sub e o streamer, o profissional, não ganha por isso. Não ganha. É uma parada muito safada, né, porque o que você faz? Você cria um ciclo de dependência, porque igual mandaram, o Prime é bom pelo frete grátis, o que você tá fazendo? Você tá criando uma monopolização a partir dos produtos da Amazon. É isso. É o Prime, é o Sub, é o Fre... E aí você mantém essa acumulação, né, você continua alimentando essa perspectiva sobre várias perspectivas a partir da Amazon. É... É uma merda. E aí esses streamers vivem nessa esperança que, ah, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e nunca melhora. Pelo contrário, só pior. Então, streamers, pessoal, que sonhem em ser streamer, eu vou dar um conselho pra vocês, encontrem outro sonho, tá? Exato. Tá tudo bem abandonar um e encontrar outro. Ou, tenha o stream... Pô, eu só pra contar um... Deixa o Luiz terminar, eu quero contar uma história. Um meio de funil, ou seja, uma... um formato de conversão e de conversação. não invista tempo em stream. Não faça 5, 6, 7, 10 horas de stream. Faça 3 horas no máximo. Cuide da sua comunidade, mas não use isso daqui como ponta de lança. Isso daqui tem que ser meio de funil. Tá certo? Meio de funil. Eu espero muito que vocês entendam isso daqui. É... Cara, eu lembro de uma... uma vez eu fui dar aula de português pro moleque que tava acho que no sexto ano da aula particular. Na época que eu estava desentregado. E aí, conversa vem, conversa vai, né? Tava ensinando pretérito perfeito. E aí, tava conversando, né? Pra tentar quebrar aquele gelo, criar uma intimidade e tal. Perguntei pro menino, né? O que ele queria ser quando crescesse, né? O que ele queria... O que ele tinha uma ideia? O que ele queria trabalhar? O que ele gostava? Aí, ele virou pra mim e disse Eu quero ser youtuber. Eu quero ser youtuber. E na época, né? Isso em 2018. Foi 18? E aí? Quero ser reactor profissional. Quero ser AJ. Quero ser o Neymar. Não quero não. Mentira. Deus me livre. A gente já faz aniversário no mesmo dia, né? Já me basta isso. Aí ele virou pra mim e falou assim Eu quero ser youtuber. Isso em 2018, né? Idos de 2018, 2019 não era uma coisa, né? Existia uma... Tava começando uma popularização muito grande ali do Felipe Neto, né? Na verdade, não uma popularização do Felipe Neto porque o Felipe Neto já era enorme na internet mas tava mudando um panorama de produção de conteúdo, né? Essa coisa do influenciador digital já caminhava um pouco pra isso. E aí eu perguntei Caralho, moleque Por quê? Não falei caralho, moleque mas perguntei por quê, né? Me fala um pouco mais Aí ele virou pra mim e falou assim Porque os youtubers ganham tudo. Porque os youtubers e produtores de conteúdo ganham várias coisas. ganham videogame ganham roupa ganham TV ganham mimos ganham mimos ganham publicidade recebidos Então é uma parada que vem se construindo vem se pavimentando pra fazer com que esse tipo de perspectiva comece a criar corpo Porque, gente essa é uma outra coisa, né? Essa galera que ganha esses mimos que ganha esses produtinhos ganha dinheiro pra caralho com publicidade pra caralho com publicidade E aí você cria uma economia você cria um hábito econômico na cabeça do sujeito comum que muito provavelmente vai ser o criador de conteúdo era ninguém mais ninguém menos que o Selbit Não, não era o Selbit E aí você cria na cabeça do produtor de conteúdo essa ideia, né? De que ah, você vai lá vai ganhar um prêmio vai ganhar um brinde e vai sobreviver de permuta e vai sobreviver de permuta Hoje em dia eu aceito presente de editora de pequenos criadores e tal mas não me vem a marca falar ah, quero te dar um negócio a marca média grande quero te dar uma parada né? Você pode fazer propaganda pra mim? Não Não Acabou Por que? Permutinha não paga conta, caralho Entendeu? Permutinha não paga conta E a gente vai se acostumando a um ritmo cada vez mais precário de trabalho E esse tipo de sinalização que existe na Twitch Aí é isso, né? Você cria uma economia e uma visão econômica de uma parada que não é real Aí você ilude a galera Você ilude as pessoas Não falando quais são os pormenores desse processo Mas daqui a pouco eu tenho outro anúncio pra fazer também E que envolve o Luigi Não é porque a Twitch paga mal que você Envolve ele sem ele saber Tem que abandonar isso daqui Não Você pode ficar aqui se você quiser Você vai estar Mas tem um outro conteúdo de topo de funil Tenha um canal no YouTube bem editado Tenha um perfil muito forte engajado no Instagram Tenha um perfil no TikTok Pô, é isso O que fez com que o canal pudesse subir e acumular a galera da Twitch junto foi exatamente e já ter várias redes Na época que a Twitch estourou com a página A página não era tão grande assim também Ela tinha 30 mil 35 36 mil seguidores em março de 2022 E aí quando estourou a guerra na Ucrânia que eu fiz aquele post famosíssimo que viralizou pra caralho Deu mais de 150 mil curtidas É o que o meu carro falou Mó cagada Mó cagada Tava na hora certa no lugar certo Deu certo Ganhei 30 mil seguidores a noite pro dia Então é isso A base vem forte Pois bem Disso tudo isso aqui porque eu tenho essa vontade de desabafar porque tem muito aluno meu que sonha em stream e eu falo Abandone esse sonho Use o stream como estratégia Não como fim Então talvez essa seja a frase que eu estou tentando elaborar e não conseguir Use o stream como meio Não como seu principal produto Não como fim Dito isso ontem o CEO da Twitch deu uma entrevista pra alguns streamers no Brasil pra falar sobre a situação desse site porque gerou mais um burburinho que a partir de maio o preço do subprime o que a Twitch paga pro stream vai diminuir ainda mais tá o Tik Tok em um ano já me pagou mais do que a Twitch em cinco Pois é Então é o seguinte O que já estava pagando pouco vai pagar ainda menos Só que tem um detalhe O preço do Prime que é aquela assinatura da Amazon vai subir no Brasil pra R$19,90 que a pessoa tem direito a um sub que ela dá lá Então rolou então essa entrevista desse senhor com alguns streamers eu gostei desse post aqui do CogumelanoTV que resumiu alguns pontos resumo da excelente conversa com o senhor da Twitch Eu acho que a turma tá indo na onda do Luiz cedo demais Muita gente usa como ferramenta de gravação pra outras plataformas O Cogu aí citado não vai largar a Twitch mas vai fazer live simultânea na Twitch e YouTube Beleza é uma forma de ver é uma forma de ver talvez seja indo na onda demais cedo demais eu acho que a gente pode trocar a palavra afobado ou incauto talvez ali inconsequente por vanguarda a vanguarda tem essa é quem vai na frente vanguarda tem isso é quem vai na frente e aí você tá na frente abre a sua mente você pode se fuder é uma possibilidade é uma possibilidade concreta mas não tem como saber não tem como saber só tem um jeito de saber o que é fazer o senhor falando com o público dá a impressão dos incautos que ele é muito humilde verdadeiro e a Twitch tem um histórico de usuários passadores de panos mas a verdade é inexorável é preciso exercer cautela Twitch com no Brasil não dá muito trabalho vanguarda de 12 centímetros que isso eu achei que era uma vanguarda e não um mastro de bandeira vale então basicamente ele diz aqui que vocês falam português vocês falam português azar de vocês não vai ter porra nenhuma Prime mal pensado aparentemente não deveria ser considerado como sub por vezes ele faz entender que o Brasil está errado em gostar de Prime ou do quanto fora lucrativo antes então assim o que ele tá dizendo aqui aqui no Brasil o que a Amazon fez prestem bem atenção tá a Amazon usou os streamers pra fazer propaganda gratuita pro Prime Video pra Amazon Prime que tava chegando no Brasil dizendo assim pros streamers ó faz o pessoal assinar a Amazon Prime que é mais barato que ela dar um sub o sub custava 22 conto a Amazon Prime custa 9,90 e aí ele vai ter direito a te dar um sub então era um bom negócio pro streamer ficar forçando a comunidade a assinar a Amazon Prime porque ele ia ganhar um sub então a Twitch a Amazon usou os streamers imagina pô você usar o Gaulês você usar o Yoda você usar o Alan Zoca como um grande outdoor é publicidade graça o que que aconteceu o público foi assinando pra dar o subprime depois a Amazon viu que já tinha conquistado o espaço aqui no Brasil o que que ela fez valeu aí streamers tô cortando a renda de vocês já temos assinante bastante e acabou então desde julho de 2025 ficou muito pouco o repasse pro streamer tá bom em relação aos comerciais o que que foi a estratégia de comercial da Twitch a estratégia da comercial da Twitch foi a seguinte ela diminuiu o preço dos subs pagou ali o auxílio streamer que a gente chamava por alguns meses depois ela cortou e aí quando a maioria dos streamers perceberam que ia ficar insustentável continuar streamando aqui porque a queda da renda chegou a 80% em alguns casos mas isso é absurdo não, não, não fica aqui isso é muito absurdo isso é muito absurdo isso daqui pra você enfiar publicidade na galera já mandou o que? já mandou o contrato de 12 centímetros pra galera né enrolou o contrato e toma 12 centímetros de publicidade poxa Twitch mas é muito pouco ah então tchau beleza vou enfiar 12 centímetros de publicidade a galera começou a passar publicidade pagando pouco e aí quando percebeu que também não ia dar certo ela foi lá e deu um trocadinho a mais só que ela começou a dar um trocadinho a mais e começou a exigir dos streamers que eles cada vez mais exibissem comerciais em suas lives o que tornou a experiência de alguém que não tem sub insustentável na Twitch tanto que essa é uma das reclamações mais recorrentes aqui do chat me dá um sub me dá um sub para o vídeo da propaganda é isso né e aí nesse ponto que eu considero que a Twitch passou a ter um teto de crescimento aqui no Brasil que ela não soube aproveitar a expansão da pandemia porque todo aquele povo que vinha assistir assistia na televisão assistia esporadicamente foi desistindo de assistir porque ficou insustentável ficou aqui na Twitch aqueles usuários que realmente queriam acompanhar os mais fidelizados e aí sim eles foram lá e davam sub mas a Twitch fez a pior jogada do mundo ela poderia ter pelo menos até o final de 2022 segurado a ponta incentivando os streamers incentivando as pessoas a consumirem Twitch não o que ela faz ela diminui o preço do sub enche de publicidade de propaganda propagandas que chegavam a durar 4 minutos você imagina se alguém tem pô isso aqui não é intervalo da a Band a Band que faz aqueles intervalos 5 minutos o cara vai embora eu lembro que quando eu tive a maior explosão minha no YouTube que eu cheguei a cravar com 10 milhões de views no mês a galera vinha do YouTube sedenta pra assistir uma live e eles não conseguiam não conseguiam por quê? porque era insustentável continuar aqui assistindo a não ser pô mas eu não quero dar sub eu quero assistir uma live hoje só não vou gastar com sub né e é um negócio que não faz sentido pra quem não pra quem não é tanto da plataforma né é uma parada né a Twitch ela é ao mesmo tempo que eu acho que ela tem uma possibilidade interessante de interação com o usuário pra quem não é usuário e não tá habituado é uma merda é uma merda é uma merda é uma merda Eduardo Paes quem vai consertar o meu carro? então assim vai continuar pior do jeito que tá né aí ele disse assim ó me pareceu pra ele que as pessoas não veem ads o suficiente que eles não sabem que está assistindo e por isso passam tanto mas o dano prático na plataforma foi despistado ou seja na cabeça deles vocês estão vendo pouca propaganda a culpa é de vocês os 30% que ficam nos Estados Unidos de imposto são a culpa do Brasil isso é não ter trata é verdade o problema é que é isso daqui ó não tem o que fazer é regulamentação a única coisa que impede dessa parada acontecer de maneira tão os 12 centímetros de contrato entrarem todos no seu advogato no seu advogatinho se tivesse algum tipo de regulamentação de lei alguma coisa assim não vai ter não vai ter 30% que a gente ganha na Twitch fica de presente pro governo dos Estados Unidos pro tio Sam de graça ele disse que ele não disse sobre mas mostrou que não há nenhuma intenção de vir ao Brasil como companhia como fez o Google com o YouTube a Twitch não tem interesse estar no Brasil porque a Twitch tem nojo de brasileiro tá o CEO o CEO diz que quem está na Twitch ó isso daqui ó prestem bem atenção o CEO diz que quem está na Twitch são tipo atores ou músicos freelancer que realmente devem viver uma falta de estabilidade segundo ele essa é a realidade que deve ser aceita essa é a realidade que deve ser aceita né o que ele quer dizer com isso daqui quem está fazendo live na Twitch não é pra trabalho isso aqui não é trabalho tá gente que é um freelancer então vocês streamer que quer passar 5, 6 horas aqui 10 horas porque você escutou um grande streamer contando que ele ficava 16, 17 horas fazendo live e por isso deu certo larga a mão tu é visto como isso aí ó alguém sem trampo alguém que não tem o que fazer na vida sabe não e assim e é a reprodução do mito da garagem né a reprodução do empreendedor que conseguiu foi lá fez sucesso você pode fazer também basta querer basta querer ele só não falou assim streamer é vagabundo corroborando com os haters de streamers né que a galera que é hater fala né que streamer é vagabundo hater não é verdade streamer é tudo vagabundo bondade e eu como criador de conteúdo né do formando creators eu sei brincadeira hein gente não não se enxerguem assim brincadeira pelo amor de Deus é trabalho pra caralho pô é trabalho mas quando ele diz isso daqui é tem muitas camadas tá pessoal o que ele tá dizendo é o seguinte ah você faz live aqui na tweet a gente não pode te pagar bem cara é um freelance você tá aqui porque você quer mano que absurdo velho você tá aqui ninguém mandou você tá aqui vai arrumar emprego não é isso que ele tá dizendo e aí você vê né olha é aquilo que eu tinha falado no começo gente é um dimensionamento da precarização do trabalho você precisa se você quiser produzir conteúdo por exemplo você precisa de uma plataforma pra poder fazer esse meio de funil se você quiser você precisa de uma estrutura mais ou menos articulada pra isso é um ator freelance vai arrumar emprego é isso que ele tá falando a gente não quer você aqui né você não é um trabalhador valeu demais Miguel a tweet não vai expandir e acredite a má estabilidade lá fora mano exatamente o Cauê Demarco falou é igual Uber 99 iFood é isso é um retrato da precarização muita gente não tem outra escolha cara não tem porque o mercado de trabalho é precarizado porque a condição de trabalho piora porque o brasileiro hoje em dia trabalha na sua maioria na informalidade sem registro tá ligado nem CLT não tem mais concurso público não tem mais CLT CLT tá ligado agora sim especialmente saúde mental sobre nudez questão da lei quando a tweet fosse uma companhia pequena ele explicou a questão ele fala como se a tweet fosse uma empresa miudinha pequenininha né YouTube é impressionante como todo momento ele faz parecer que a tweet é a favor ao streamer não o negócio que assim como a Netflix é a cara manter o cara veio no fim do papo um comercial de margarina que a plataforma é um lugar onde você encontra amigos e são fiéis olha só que interessante ele trata a relação streamer e chat como se aqui fosse uma pracinha ou seja eu sou um vagabundo que eu não tenho mal o que fazer na minha vida eu abro live todo santo dia faço horas aqui e vocês são um bando de criança um bando de bobo que vem aqui ficar fazendo companhiajinha um por outro né é uma infantilização do público também né é meio que chamar a galera que frequenta o espaço de idiota ah streamer por vocação eu recebi né a imagem ali de nossa senhora pá falando pra mim vira streamer filho foi assim foi exatamente assim vocês entendem isso? ah 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 não há espalhamento orgânico não tem a raid não é orgânico não serve pra nada a raid é a única vantagem sabe que se você desliga no comentário ó a única vantagem sabe que se você é que você se libra dos comerciais né algumas coisas devem ter perdido porque me desculpa é isso é isso usem essa informação pra pensar no futuro de vocês não e assim é total uma parada muito pra poder viabilizar esse tipo de absurdo né que é justamente pegar aqui por exemplo e aí mostrar ah olha como ele é humilde gente olha como o CEO da Twitch é um cara humilde ele faz live num fundo parecendo uma sala de vó com o quadro ali o quadro cópia do Portinari né com a luz da janela estourada do lado ai gente como a gente né estou há 12 anos na plataforma eu já passei da fase de espera vai melhorar então eu eu tô há 3 tá e tô fora não quero caralho o maluco tá há 12 anos na Twitch tá não sei não tem nada nenhum contraponto aqui mas o ponto é isso tá pessoal a Twitch é isso tá essa é a Twitch eu trabalhei no Youtube trabalho com Youtube trabalho com TikTok Instagram já trabalhei no Facebook Twitter Hotmart e eu vou falar pra vocês hoje é no Youtube eu tenho gerente de contas que eu posso conversar no Instagram eu tenho mas lá porque eu tenho o selo verificado mas no Instagram apesar de ser uma merda se você tem o selo verificado você ainda consegue ter um trato ali de de suporte é no TikTok eu já tive reunião com o pessoal do TikTok então assim em 17 anos da minha vida como criador de conteúdo eu sempre enxerguei as big techs como elas devem ser vistas são empresas capitalistas que querem obter o máximo de lucro possível é isso mas eu nunca na minha vida e eu falo isso sem medo eu vi uma empresa uma rede social uma plataforma dizer abertamente que quem produz conteúdo lá é como um ator freelancer gente vocês tem noção do que o Youtube faz para os seus creators é claro que não é o mar de rosa não é perfeito o Youtube é uma big tech também mas o Youtube hoje ele distribui 51% da renda dele para creator então de 100 reais que o Youtube ganha no mês 51% vai no bolso dos creators porque o Youtube entende que sem a porra dos creators não dá nada naquela rede social se não é o Youtuber se não é o cara criando vídeo editando fazendo o que o povo vai fazer no Youtube acabou acho que a gente vive hoje uma era da comunicação e também da economia de plataforma e dos influenciadores é uma parada que sustenta isso é esse tipo de produção de conteúdo porque hoje em dia no começo lá do Youtube a gente tinha aqueles vídeos do Ronaldinho acertando chute no travessão propaganda da Nike uns vídeos diferenciados assim hoje em dia esquece sabe então assim por mais problemas que o Youtube Brasil possa ter ele é infinitamente superior sabe né mas o Youtube é da Google é e a Amazon é de quem a Twitch é de quem tá aí né até o afalho do Mercadinho seus Juca a Twitch é de quem pô Mercadinho seus Juca do Mercado Livre a padaria Amazon pô gente acorda é da Amazon gente pelo amor de Deus a pequeniníssima Amazon então assim eu nunca vi um desrespeito tão grande na minha vida eu nunca vi né agora vai mudar Mercadinho do seu Jefferson não a não ser que aconteça uma mágica muito grande que a Twitch volte fala assim olha vai é o servidor da Twitch pra quem não sabe tá na garagem do Jeff Bezos junto com o Fusca 67 dele olha vai mudar agora vai melhorar tá aqui ó bom daí eu beleza né não beleza né mas não há nada que indique isso tá dentro do seu Amazon tá o que eu diria pra streamers tá do fundo do meu coração e aí quem tá falando é o Luigi do Formando Creators e não o Luigi streamer ah multipersonalidades saiam da Twitch vai doer ai dói né dói ouvir verdade vocês precisam tomar uma decisão estratégica ou vocês se comportam como creators sérios profissionais ou vocês vão viver dessa migalha eternamente digamos que você streama 5 horas por dia aqui na Twitch se você usar essas mesmas 5 horas pra fazer 2 horas de live no YouTube 2 horas de produção de vídeos e pelo menos 1 hora estudando sobre YouTube você vai prosperar mais se você usar essas 5 horas pra se dedicar a estudar produzir pra TikTok você vai prosperar muito mais você vai prosperar muito mais no Instagram irmão irmão vai doer então esquece Twitch não tem usuário brasileiro a gente as vezes eu penso assim cara a gente tá abandonando uma plataforma chamada YouTube que só no Brasil são mais de 100 segundo alguns dados alguns dados né divergem um pouco mas a média sem dúvida alguma é no Brasil 140 150 milhões de brasileiros utilizam essa plataforma chamada YouTube muito melhor 140 150 milhões e hoje em dia o YouTube ele é utilizado como veículo de pesquisa por uma galera uma galera vai pesquisar coisa no YouTube a geração Z é mais do TikTok e tal mas o YouTube ainda é fortíssimo nós streamers ou nós que streamamos que eu não me considero um streamer eu me considero um creator estamos deixando de lado essa plataforma pra investir num natimorto que é a Twitch que não respeita que não paga bem que não tem transparência nenhuma pronto a Twitch é isso acho mais fácil a Twitch dar o braço a torcer assim como já fez outras vezes que outras vezes do que o movimento de lives realmente migrar pro YouTube não vai ter gente que vai continuar na Twitch vai ter gente que vai continuar na Twitch aí fica lá quem quiser todas fica lá acho que é isso não significa dizer pra pessoas não vejam mais nunca mais quem tem encontrado vai ficar claro não eu vou vou dropar vou dropar o YouTube pelo menos vai te falar assim a cada mil views o Twitch tá cagando tá cagando é CPM tá dizendo aí eu vou te pagar teu CPM é um eu vou te pagar a cada mil eu vou te pagar um é isso aqui nós não sabemos foda a Twitch no Brasil não tá nem entre as dez redes sociais mais utilizadas ou seja aqui não tem nem público mais pra você atingir então assim vai doer sair daqui vai porque você tem aquela coisa romântica ai porque a Twitch ai porque a minha comunidade foca nisso minha comunidade sua é tua não é da Twitch pelo amor de Deus não atrelem a comunidade de vocês a Twitch não achem que ela existe por conta da Twitch ela existe por causa de vocês essa tua comunidade existe por causa de você não é por causa da Twitch é apesar disso daqui lindo então saia da Twitch abandone essa plataforma não há perspectiva de melhor ao menos que há exista e ai você volta aqui porque você não tá aqui pra fazer caridade você tá aqui pra trabalhar e ganhar dinheiro tá então saia vá pensar outras estratégias não precisa nem assinar o Formando Crazy eu podia fazer um puta pitch de venda aqui no Formando Crazy mas não vou fazer mas vá se dedicar a outra rede social vá se dedicar a uma rede social que de fato tem gente pra se atingir TikTok, Instagram, Youtube essas três essas três não vá pro Twitter também que não tem ninguém horrível aqui então não vale a pena não vale a pena tá cuide da sua comunidade e tenha certeza que aqui é o pior lugar do mundo pra você cuidar dela tá bom então não quer abandonar não vou abandonar eu tenho um apego aqui tal beleza vá pro Youtube vá pro TikTok vá pro Instagram urgente diminua o seu tempo gasto aqui ah mas é meu hobby jogar um videogame cara assim do fundo do meu coração arrume outro hobby não e assim eu já me peguei pensando nisso várias vezes assim né eu jogava muito mais videogame e aí a parada de você fazer live na Twitch transformou muitas vezes essa parada de jogar videogame em uma questão pra mim que tem muitas vezes a ver com ansiedade tem a ver com ansiedade do tipo será que eu deveria estar transmitindo meu game será que eu deveria estar transmitindo a gameplay o que eu geralmente faço por lazer por hobby transformar isso e aí foda né não dá ou diminui esse hobby não é saudável gente ao menos que você não queira ser um creator eu quando falo aqui na qualidade de dono CEO e founder do formando creator eu quero que você se enxergue como um creator como uma profissão e use isso daqui pra ganhar dinheiro pra ser remunerado pelo teu trabalho pelo teu esforço se você não quer nada disso aí você quer ficar aqui abrindo live pra duas três pessoas assistindo aí não é problema meu é problema teu da mesma forma que eu tenho o hobby de ir num boteco tomar uma cerveja eu não posso julgar o teu hobby mas se você é creator você não pode tratar isso aqui como hobby ache outro hobby se você é creator eu quero ser creator eu quero ganhar dinheiro eu quero construir uma carreira eu quero construir uma jornada para de ter hobby em tweet é isso que eu tinha pra falar vai começar uma nova jornada aí no youtube espero que dê certo já tá dando certo porque os membros lá no youtube são bem engajados e é isso eu conto muito com a minha comunidade porque ela não é da tweet e ponto final já que eles tratam já que eu sou pra tweet nós somos uns freelancers enfia no cu tá tweet teu freelancer e é isso bora pro youtube as lives vão continuar do mesmo jeito ou seja péssimas ruins sem graça bagunçada áudio estourado áudio gritando bobageada de sempre né vai continuar a mesma merda só que no youtube espero que o youtube não me debana lá porque daí eu aí acabou é gente irmão irmã vai doer não me deba não me deba não me deba Legenda Adriana Zanotto